Para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. Um estádio com muita tradição. E começa a partida A bola já está em jogo Recebeu em boa posição Vem o passe Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Saiu a bola Recebeu a bola Lá vem a batida A metida de bola Ele chegou a ver a bola passando Por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Chegou cortando Meteu em direção A linha de fundo Lançamento por entre a defesa Vem a batida Olha lá Gol Vamos ouvir a opinião abalizada De Mauro Betting Ele quem sabe concluir Belo gol Está aberto o placar Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Subiu e meteu a cabeça na bola Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Tentou o passe Rafa Silva Olha o lançamento Iobi Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou um capricho Bola enfiada entre a marcação A batida Gol O time voltou pro jogo Mas eles acordaram Com todo o espaço que deram pra ele Parecia claro que isso ia acontecer É bem evidente que eles já tinham treinado E executado esse tipo de jogada Mas quando você tem um cara que sabe finalizar Fica tudo mais fácil Aplica o árbitro Fim do primeiro tempo A superação tem que ter terminante Pro resultado do primeiro tempo Se não tiver o pique Jogar mais Pode chegar de cara O jogo aqui começou bem movimentado Com o placar de 1 a 1 A torcida certamente vai querer ver O mesmo empenho dos dois times Nos próximos 45 minutos Mal terminei de falar E a bola já está em jogo Vamos em frente O Benfica Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro dia Foi assim O campo Uma bola Uma bola dessa não se desperdiça O cara tem que ficar bravo Ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Abriu ali pela direita Chegou junto Roubou a bola Andréas Pereira Que bela entrada em Milton Desarme precisos Deixa o cara virar pro gol É coisa que podia ficar mais feia do que eu Fez o lançamento pra frente Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Metida de bola por cima E ele chegou ali pra tomar conta Uma boa chance por ali Recebeu o passe Chutou Gol O time não desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Quando a defesa Tava a impressão de ter tudo dominado Ele conseguiu fazer o gol Ele é um problema pra qualquer defesa E uma solução pra todo o time Principalmente se for o seu Conseguiu achar um buraco Pra fazer um belo lance E eles estão ganhando por um gol Só faltava os caras Virarem o jogo E deixar essa vitória escapar Preciso segurar o jogo Lá vai ela pela lateral Iobi Olha aí É uma grande chance Pelas pontas Aproveita o cruzamento Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Botou pra correr O técnico precisa Puxar as orelhas E as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Chegou na marcação E recuperou a bola Procurou alguém ali na frente Meteu pro gol Olha o gol O jogo estava terminando E eles conseguiram buscar o empate E aí, hein, Maurão O que você achou do gol, hein? Passe perfeito Não pede o cara que sabe fazer gol Ele fez a falta O juiz está certo Rafa Silva A batida Dominou certinho a bola Mas Está encerrada a partida Os dois times lutaram Correram Buscaram o gol Para tentar a vitória Ninguém conseguiu a vantagem O empate foi na justa